Olá pra você que acompanha a programação da TV Unesp. A plataforma Universia e o Santander Universidades se uniram para uma ação de inclusão digital que vai doar 10 mil chips a estudantes universitários de todo o país. Os alunos selecionados poderão acessar os conteúdos online necessários para continuarem os estudos em casa, com qualidade e sem pagarem nada por isso. Os chips terão validade de 6 meses e internet com 5 GB de velocidade. Cada instituição de ensino superior fará a seleção dos estudantes aptos a receberem o chip. A prioridade serão aqueles alunos em situação de vulnerabilidade social e com bom desempenho acadêmico. Os universitários interessados em participar do projeto já podem fazer a inscrição pelo site que aparece aqui na tela. O prazo final para o cadastro é o dia 11 de janeiro de 2021. A gente fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. A gente fica. A gente fica em casa. A gente fica em casa. Obrigado.